Fala galera, beleza? Safe aqui, chegamos no, sei lá, na fonte de energia inteira da cidade e eu espero que a gente esteja perto de zerar o jogo, fiquem bem e vamos vendo o vídeo até aqui. Eu estou sem máscara porque eu estou meio doente e pra eu jogar melhor também, sei lá, peraí vai, vambora. Por ali eu acho que a gente é nada. Ok, eles se matam nos fios. Já sabemos que por ali não se devia. Caraca, velho. Vai ver se tinha algum cafézol ali. Eita pulga. Oh, velho, eu desviei umas três vezes, cara. Aí eu fui com um bala. Triste. Ai, estou doendo isso aqui, mano. Certo, se for o checkpoint que a gente estava... Ai, ai, que saco. Poderia ter tirado ali, não vi. É, ali não funciona, aparentemente. Mano, se dizer pra trás ele não vai, velho. Isso me dá uma raiva. Então, vem, então. Inferno de caras, mano. Estou pensando que isso aqui explodia, não. Era só um galãozinho, besta. Certo, vai pra cá mesmo. Só deve ser zoeira. Como esse maluco me acertando? Uma volta que a gente teve que dar, cara. Certo, e agora? Vamos ver. O que que tem aqui, rapidinho? Vou conferir. Nada, é só um lugar fechado mesmo. Tem um cafezol aqui. E é do outro lado. Tem outra página ali. Perigo, perigo. Mano, de onde esses caras spawnam a gente? Podia bem se matar ali, né? É, você é obrigado a matar esses caras mesmo? Não, não. Ah, tá, era aqui. Nossa, que eu sou burro. Ai. Poderia não ter gastado toda aquela quantidade de balas ali. O leitão tá brilhando aqui. Oh, olha só. Dá pra ativar aqui? Dá. Dá uma página marota esperando pela gente ali em cima. Não que a gente vai ler tudo agora. Mas é importante pegar, né? Pra ir zerando. Sabe o que dá pra literalmente pular tudo esse caminho chato? Ok. Ok. Dá uma olhada aqui. 5 minutos de vídeo. Ok. Opa, tem algo aqui. Deve ter gente aqui também. Sabia. Suço da desgraça. Nossa senhora. Tinha mais alguma coisa pra apertar aí aqui. Ah, opa. Lá de revolver. Ficar de zóia aqui, né? Claro que as sombras tem que interferir, né? Ai, que barulho agoniante, cara. Caramba, se eu não entro ali, eu ia perder a ponte. Não é à toa que nos deram um flergan, né? Certo. A gente podia ter feito isso logo de primeira, mas bobeamos feio e agora o negocio vai ficar girando ali infinitamente. Nós conseguimos perder o bloco, você está quase no plano de poder, continue indo, eu te darei suporte. Ah, eu espero em. Oh, que merda de suporte é esse, gente? Socorro. O maluco cansa, tá? Ai, 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 não gostei do suporte não. Vamos no último flare aqui, porque estamos lascados dependendo dos nossos amigos. Ah, que beleza. Olha esses corvos. Olha, eles mataram uns 30 ali. Ok, o que que tem aqui? Que a gente é curioso. Será que tem aqui, gente? Opa. Nossa, aqui vai dar uma salvada muito boa. Vai pra luz, porra. Tá, tamo safe. Vambora. Não tô gostando disso. Vai cair, né? Certeza. Ah não, lá vem o maconheiro, velho, meu arqui-inimigo. Meu Deus. Caralho, os maconheiros vão me matar, velho, socorro. Eu reconheci o logo no signo de Power Plant. Eu tinha visto uma versão pintada em toda a área, significando caixas escondidas de suprimentos. E esse Alan cansado, velho. Caralho! Calma aí! Miss Weaver! Cynthia! Eu sou uma amiga! Prova-se! Ahhhh... Você conhece Zayn! Thomas Zayn! Você é a Lady of the Light! Na música! Você pode me ajudar! A hora. A jovem, eu estou esperando um tempo muito longo para você. Você é a mulher da Luiz, é bom. Caraca, ela cheia dos Flare aqui, olha. Não divide com os outros. Está na sala bem-lit. Desculpe-me. O que você precisa para levar a escuridão? A sala bem-lit. A sala bem-lit. Eu construí a sala para mantê-la segura. Será que me ajuda a encontrar Alice? Será que me levar para o cabineiro? Ok, vamos lá. Eu posso encontrar meus amigos para voltar com a helião. Oh, nós não vamos fora. Nunca à noite. Essa é a regra número um. Você está rompendo a regra, jovem. E onde isso nos deu? Caramba, onde ela vai tem bateria, mano? Flegão. Ai meu Deus, vou ter que proteger a velha, né? Certeza. No fundo do transformador. É o link. Toda a poder de reserva. Sem ela, a pedra vai ficar escuro. O poder para o jardim deve ser cortado. Deixe me esperava. Você quer que eu faça isso. O jovem, você é o que gosta de romper as regras. Eu não posso estar fora, no escuro. A criação está fora. Me deu bastante munição. Ai, caramba. Quer saber? Vou fazer o seguinte. Aí está tacanagem, né? Vamos embora logo, que eu não quero perder tempo com esses bichos. Hum, está ali. Que isso? Está me zoando. Certo. Definitivamente é esse caminho mesmo. Não sei se teria outro. Tá, eu não posso usar o outro, sério. Seria tão simples, cara. A vida. Que isso? Que isso? Hum, isso aqui já está exigindo certo QI, gente. Só tinha uma ordem, só. Não está brotando nenhum cara aqui, está suave. O que designa essas coisas? isso é um negócio que não acerta oi a time is the one vou ter que retornar pelo aquele cafundé ali cheio de bichos que eu só matei o amarelo ainda tem um flare vagabundo fica na minha frente não oi 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 Além disso, de abaixo, nós ambos fomos atingidos pela escuridão, jovem homem. Ele nos salvou de luz. A escuridão está com você. Você está perdido. Esta peça nos levará diretamente à sala bem feita. Ok, eu preciso chamar meus amigos e dizer onde estamos indo. Olá! Ow! Barry, estamos indo para a caixa em uma das peças. Nos encontramos lá. Ok, eu vou te dizer a Sara. É Sara agora? Uau! Não! Para o amor de Deus! Quem é? Barry! Barry! Nós temos que ir para ver se eles estão bem. Eles estão provavelmente mortos. Você tem que chegar ao bem-lidado. Não há tempo de ser um idiota. Isso é meu amigo melhor! Que pulinho estranho lá. Pelo menos eu não tinha que preocupar sobre ela. Ela sabe como ficar segura. Ah, com a volta que a gente deu. Ai ai. O que a gente não faz para os nossos amigos? Galera, vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem bem. Ativem o sininho para não perder os episódios finais e os próximos vídeos. É isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.